Ei guerreira, graça e paz, Deus manda te dizer neste momento que ele tem ouvido o gemido da tua alma, Deus manda te dizer que naquele dia que você só chorava, 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 não saia uma palavra da tua boca, porque você não tinha palavras, a dor e a angústia era tão grande, que você só chorava, ele ouviu o gemido da tua alma, Deus é o único que sabe interpretar as lágrimas de um ser humano, ninguém, ninguém, nem na terra, nem no céu, nem no inferno, é capaz de decifrar a lágrima de alguém, só Deus, Deus, ele ouviu o gemido da tua alma, e decifrou o que as suas lágrimas queriam dizer naquele dia, se prepare, porque vai chegar um tempo novo na tua vida, vai chegar um tempo, aonde você vai se alegrar, a tua boca vai se encher, e um novo cântico soará dos teus lábios, em gratidão a Deus, os que convivem contigo, e os que te conhecem, olharão, verão, e reconhecerão, que Deus fez coisa nova na tua vida, ei, levante a sua cabeça, aonde você estiver nesse momento, o céu está aberto, e Deus manda do céu para a terra, consolo para a tua alma, Deus manda do céu para a terra, força, e alegria, ei, se prepare, existe uma nova página, uma nova página, vindo aí para a tua vida, existe um novo começo, existe um novo tempo, aleluia, se eu fosse você, eu levantava, era as duas mãos, para receber, tome posse desta palavra, tome posse em nome do Senhor Jesus, está chegando o dia, e está chegando a hora, que você vai dar adeus, a essa situação que te causa tanta dor, te causa tanta tristeza, te causa tanta, tanta angústia, na sua alma, está chegando o dia, isso não é para sempre, se você achava que era para sempre, se você pensou que era para sempre, se o inimigo, te fez acreditar que era para sempre, pois hoje, Deus Ele te diz, que não é para sempre, que nunca foi para sempre, ei, depois disso tudo, você vai sair mais forte, você vai sair, aleluia, com a fé mais firme, o diabo não vai impedir, a vontade de Deus, de se cumprir na tua vida, o diabo não vai impedir, aleluia, não vai, maior é Deus na tua vida, e Ele me trouxe aqui para lhe dizer, está chegando um tempo novo, está chegando uma nova página, está chegando, está chegando, um novo começo, se você até hoje achou que era o fim, não é o fim não, não é o fim não, ou glória, não acabou, não, oh, aleluia, não acabou, não acabou, não acabou, não acabou, não é o fim, oh, aleluia, não acabou, será que você pode escrever isso aqui embaixo, vamos, há uma glória de Deus, cercando este lugar, neste momento, ei, escreva aí, não acabou, existe um novo tempo, de Deus para a minha vida, não acabou, não acabou, o inferno estava torcendo, existia um grupo de pessoas torcendo, existia pessoas, esperando, apenas, a notícia, do fim, para poder comemorar, para poder se alegrar, aleluia, hoje eu vejo Deus, com os olhos da fé, descendo, oh glória, eu vejo pelos olhos da fé, o Senhor, o Senhor, descendo, com a providência, com a solução, se eu fosse você, abria a boca para dizer, eu creio, aleluia, não é o fim, é apenas um novo começo, na tua vida, é apenas um novo tempo, na existência, da sua vida, é apenas um novo começo, de calabácia, oh, alamandara, suia, calamanderécia, levanta a sua mão comigo, aonde você estiver, oh glória, coloca sobre o alto, da tua cabeça, e profetiza, um novo tempo, um novo tempo, começa hoje, na minha vida, profetiza isso, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, começa hoje, na minha vida, profetiza isso, minha irmã, profetiza isso, guerreira vitoriosa, profetiza isso, tu no alto, da tua cabeça, guerreiro vitorioso, ei, aleluia, você pediu uma resposta, para Deus, e a resposta desceu, hahaha, oh, não é o fim, é o novo começo, na tua vida, é o novo começo, na tua história, é o novo começo, é o novo rumo, é uma nova página, o diabo, frustrou-se, não vai se frustrar, ele já se frustrou, ele perdeu, a vitória é sua, em nome de Jesus, você vai ver, você ainda vai ter muitos motivos, para sorrir, aleluia, você ainda vai ter muitos motivos, para sorrir, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, você ainda vai ter muitos motivos, para sorrir, a tua boca, vai se encher de riso, você vai ficar como, quem sonha, vai pedir pessoas, para te beliscarem, porque nem você mesmo, vai acreditar, papai do céu, nunca te abandonou, Deus nunca, te deixou, aleluia, levante a sua cabeça, em nome de Jesus, aonde você estiver, eu sei que a situação, está difícil demais, mas vai passar, não é o fim, vai vir um novo começo, para a tua vida, uma nova página, vai vir um novo tempo, para você, para tudo Deus tem um jeito, nós que somos limitados, mas papai do céu, ele tem jeito para tudo, confia nele, descansa tua alma, neste dia, descansa teu coração, ou aleluia, essa mensagem, é para você, Deus escolheu você, porque tem milhões, e milhões de pessoas, mas Deus escolheu você, para essa mensagem, chegar, e você ouvir, agradeça a Deus, Deus te escolheu, quantas pessoas, passaram por esse vídeo, e não pararam, para assistir, mas Deus escolheu você, foi você, que Deus escolheu, é você, que Deus, ele vai, aleluia, ele vai mudar, a sua história, é você, é você, que Deus vai escrever, uma nova página, é você, que vai viver, um novo começo, é você, que vai viver, um novo tempo, é você, é você, que ficou até aqui, é você, que parou para assistir, é você, que recebeu, essa mensagem, Deus te abençoe, poderosamente, vou ficando por aqui, eu não posso deixar, de agradecer, minhas guerreiras, abençoadas, que sempre, planta na minha vida, e me apoia, Margarete, obrigado, Vilma, obrigado, Maria Alice, obrigado, saiba, que vocês, que plantam, vocês colhem, o que vocês, plantam, se vocês, estão plantando, apoio, a minha pessoa, você vai colher, apoio também, Deus levantará, pessoas, para te apoiar, nunca, queira, colher, onde você, não plantou, porque, você, não vai colher, você, vai ver, fulana, colhendo, beltrana, colhendo, a vizinha, da direita, colhendo, a vizinha, da esquerda, colhendo, se elas, estão colhendo, é porque, elas plantaram, plantaram, em algum dia, se eu, estou colhendo, o apoio, aqui, o apoio, da Margarete, o apoio, da Vilma, o apoio, da Maria, é porque, lá atrás, eu apoiei, alguém, muitas das vezes, pessoas, que não foram, recíprocas, pessoas, que no momento, que eu estou, precisando, não me apoiam, mas, Deus, aleluia, ele, sabe, de todas, as sementes, de todas as sementes, que eu já plantei, do que já plantamos, tem colhenta, a lei da semeadura, não falha, que Deus em Cristo, vos abençoe, vou ficando por aqui, obrigado, de coração.